Pouca ida para bater contra o Paraná, vai partir do meio da rua, partiu pra bola, o Zéu! Lindo! Lindo! Fora do comum! Excepcional! Maravilhoso! Gol! Horácio! Mágico! Magnífico! Gol! Pra sair do estádio, comprar ingresso de novo e começar tudo outra vez! O gol do jogo! O gol do ano! Ao Zéu! No meio da rua, ele partiu pra bola, mandou um canhão pro gol, ele entrou na surga do Flávio! Excepcional, gol! Excepcional, gol! Lindo, gol! Lindo, gol! Ao Zéu! Ao Zéu que gosta!